Grave acidente aqui na Avenida Barão de Gurgueia, nesta noite de segunda-feira. Estou aqui com o supervisor da S-Trans, o Nonato, que vai passar mais detalhes de como aconteceu esse acidente envolvendo um veículo e uma moto, né, comandante? Como foi esse acidente? Boa noite. É um companheiro nosso, agente, que está de férias, passando pelo local. O local nos confirmou através de baixa frequência, o celular, ligando que já havia um acidente de trânsito com vítima aqui na Barão de Gurgueia, com volta a Lencar. Nós nos deslocamos rapidamente para o local e constatamos que havia um cidadão habilitado, com documentação em dias, tirado aqui ao solo, com muitas escoriações, mas graças a Deus vivo. E o outro cidadão também que ficou no local aguardando a perícia. Quero dizer, companheiro, que esses acidentes são constantes e a gente quer aproveitar o ensejo para pedir à sociedade que transite com segurança, que ande com a velocidade adequada à via, procure verificar o semáforo. Se não confie, quer ver o outro condutor, ele invade o semáforo, mesmo estando no vermelho. E acontecem os acidentes constantes. E isso faz com que o nosso HUT dê entrada constantemente de pessoas lesadas, pessoas com escoriações, pessoas com membros quebrados, por falta de imprudência. Não é a falta de habilidade em perícia, mas a imprudência, a negligência, às vezes, deixa a desejar. E acontece o que nós podemos constatar aqui, mais uma vítima, graças a Deus, não fatal, mas que é mais uma pessoa que vai estar à mercê do HUT, onde poder estar no seu leito com a família. Bom, então o acidente foi da seguinte forma, o condutor da motocicleta vinha da professora Walter Alencar e o proprietário do veículo é um Gol Preto, não é isso? Isso. Ultrapassou o sinal e veio a atropelar o motociclista, foi isso? Foi dessa forma o acidente? Olha, segundo pessoas no local, disseram que o sinal estava naquele trâmite em que estava dando amarelo. Agora, o condutor da CB400, ele vinha no sentido norte-sul e o Gol vinha no sentido oeste-leste. Então, nesse índere, foi que houve essa colisão. Eu não posso te afirmar, até porque um cruzamento e eu não estava no local, mas segundo pessoas, disse que houve a invasão do Gol no local. Segundo relato, terceiros aqui na região. E terceiros na região, exatamente. Pessoas que presenciaram e passaram as informações aqui para os agentes da S3, correto? Exatamente. Agora, é complicado a gente afirmar, porque você pode ver, nós não temos aqui no local ainda aquelas câmaras para afirmar. Mas, o que a gente pede à sociedade, é um apelo que a gente pede, na verdade, para que tenha mais cuidado, cruzamento. Os veículos maiores são responsáveis pela segurança dos menores. E o que acontece, é que não acontece isso na prática. Num cruzamento desse, você tem que estar atento, porque o motociclista, ele está passando, ele acha, naquele momento que o semáforo está aberto para ele, ele passa, ele vem em alta velocidade. Então, se você entra com o seu veículo, a tendência é acontecer o que aconteceu aqui. E não é o primeiro que acontece, e vai haver mais, desde que a sociedade, ela se preocupe em transitar com a velocidade adequada à via e andar preocupado, sempre na defensiva, dirigindo na defensiva, observando que sempre tem alguém entrando em um cruzamento e você pode colidir a qualquer momento.